Oi, Jardim Dois! Olha onde a Tia Diana está hoje. Hoje está frio. Olha aqui a roupa de frio do Colégio Atlético. E olha só, quem quer ver esse alfabeto? Vamos fazer a revisão do nosso alfabeto. Deixa a Tia Diana virar o celular um pouquinho. Revisão do alfabeto antes da Tia Diana explicar a tarefa de casa. Olha só, letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o nosso alfabeto aqui da escola. Quem lembra? E hoje a Tia Diana está passando aqui também para explicar a tarefinha de casa da página 6 e da página 7. Porque na verdade ela começa na página 5. Na página 5 temos crianças no mundo da imaginação. A professora está sentada em roda e está contando a história. E cada criança está pensando em algo diferente. Ó, elas estão viajando no mundo da história. E aí, aqui na página 6, está pedindo o quê? Ó, para elas desenharem, para vocês desenharem aqui dentro desse espaço, ó, de um pensamento. Para vocês desenhar, ou escrever, ou colar alguma figura, ó, como se vocês estivessem no mundo da imaginação. O que vocês imaginam depois de uma história ou durante uma história, hein? Vocês vão, ó, colar ou desenhar aqui dentro um desenho bem legal, como se vocês estivessem no mundo da imaginação. Aqui, ó, vocês vão lembrar de algum livro, de uma história infantil bem legal que vocês ouviram. E vocês vão, ó, desenhar aqui e escrever um pouquinho sobre essa história aqui. Ou, ao menos, o nome da história aqui e desenhar aqui. Certe, hein? Beijo, capricha bastante na história, hein? E, olha, dando continuidade à atividade de hoje, da página 5 até a página 7, ó, do livro módulo 2, porque agora nós estamos no livro módulo 2, vocês vão fazer também, ó, uma atividade. Deixa eu colocar meu livro aqui. Vocês vão fazer também, ó, uma atividade no livro de alfabetização, que é a página 32 e a página 33. Na página 32, é sobre um mundo bem fantástico. E nessa tarefa, vocês vão identificar letra no início, letra no final, das palavrinhas, o som das palavrinhas. Vocês vão identificar rimas. Por exemplo, José subiu no pé de café. Ediana chegou na escola e comeu uma banana. José rima com café, Ediana rima com banana. E aqui, ó, olha só essa rima. Bolinha de sabão, sopro apressado, bolinha estourada, respingo ao ar, sopro com cuidado, bolinhas pequenas, sai com o vento a dançar. Ar, dançar, apressado, cuidado. Sopro alogado, sopro alogado, uma bolinha perfeita com cores ao sol a brilhar. Ou seja, dançar, ar e brilhar. O que tem em comum? A rima, elas se parecem. Olha aqui. Desenhe e escreva o nome de dois objetos que rima com sabão. O que é que rima com sabão? Am, 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 balão. Balão rima com sabão. Ah, João. O que é mais que rima com am? É? O que? Descobre aí com a mamãe e desenhe uma aqui e desenhe o outro aqui. Aqui tem a música da loja do mestre André, que diz assim. Foi na loja do mestre André, que eu comprei um pianinho, um plim, 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 pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Aí, aqui fora que na loja do mestre André, comprou um tamborzinho, comprou um violão, comprou uma flautinha. E vocês vão cantar, ó, e dançar essa música com as pessoas aí da sua casa. Porque nós não podemos cantar, cantar ela aqui na escola com os coleguinhas, porque nós não estamos na escola, né? Ah, não. Mas quando a gente voltar, a gente vai cantar essa música, tá bom? Beijinho, Jardim 2. Beijinho, Jardim 2.